Olá, tudo fixe? Tudo, e contigo? Olha, comigo também tá tudo fixe, graças a Deus Recebo é de ti, sabias? Ah, é Ya, tu és muito linda, sabes? Obrigada Por acaso tu também és um broto? Oh, ya Fico feliz, mas Mas felizmente já tenho o meu namorado e eu amo-te Ah, é Tá fixe, mas Meu Deus, sou um tropa Isso não me incomoda Então pouco importa Que se tu tens um namorado Mas o nome rola Isso não me incomoda Eu não sou uma tula Então preste a ti só Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não fala muito Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Tira, não dá bandeira Come e limpa a boca foi o que ela disse Não era bem o que eu esperava, mas whatever não A crise ela me surpreendeu pela positiva É como se um gajo tivesse a fazer com baixe E se quer pagar o IVA E um gajo que na alma E arrasta o mesmo a gajo Atirador profissional e nem dormindo um gajo faz Me tiro logo o assai Ela logo se agar E ajuda como é tropa Só um disso Vê se diz paz E me diz Eu sei que tu tens de tocar Não é mais seu Não quero saber Porque já tenho o meu Romeu E eu Que já gosto disso Só um disso Fica calmo na tua procura De cumprir E a propósito Aba o seu teu banco Pega ou faça um depósito O estado inangular Não é o nome do estado sólido Não sou que nem um PPC Que tem que largar o seu bórito Eu adorei só para que tu não compras nem o código Meu Deus Eu sou um tropa Isso não me incomoda Então pouco importa Se tu tens um amor não Mas o nome rola Isso não me incomoda Eu não sou uma tola Então preste atenção Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não fala muito Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não dá bandeira Eu não estou a procurar De um homem pra casar Mas tenho de admitir Que és uma tentação Moço Tu me tens na tua mão Tu me tens na tua mão É por ti a razão É por ti a razão Meu Deus Eu sou um tropa Isso não me incomoda Então pouco importa Se tu tens um amor não Moço Não me enrola Isso não me incomoda Eu não sou uma tola Então preste atenção Me limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não fala muito Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Será não sou segredo Mira não tenha esperto Porque tu estejas apaixonada Tu não precisas de ter medo Porque eu não te vou abordar o dedo Eu não tenho medo Já sou crescido o suficiente Baby podes ficar bem descansado Nem que reveles esse segredo Baby eu estou bem consciente Eu vou pagar por todos os meus pecados Se tu estás a pensar que eu devo nascer ontem né Tás enganado nigga eu já sou uma mulher Tu és um bruto Sou gostosa O vatafuck boy Retirar contigo Vais sinais Isso não me enrola Let's roll in baby Tu deixaste essa miúda muito crazy Muito crazy Let's roll in baby Mas o nome rola Isso não me incomoda Eu não sou uma tola Então preste atenção Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não fala muito Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não dá bandeira Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não fala muito Come e limpa a boca Come e limpa a boca Come e limpa a boca Não dá bandeira Bandeira.